O brasileiro é apaixonado por novela e desde os anos 80 também passou a ser apaixonado pelas novelas mexicanas que são exibidas pelo SBT. Ela tem uma maneira bem particular de contar os seus enredos, carregado no drama, nas cores e nas caras e bocas. E entre os personagens temos as mocinhas sofredoras, as vilãs cruéis e mocinhos e galãs que são disputados e que encantam pelo charme, pela beleza e outros requisitos. Tenho certeza que muita gente do outro lado da telinha também suspirava por eles. É exatamente sobre os galãs mais badalados das novelas mexicanas que a gente vai falar. Além disso, vamos mostrar como eles estão hoje em dia, as mudanças e transformações décadas depois das novelas que fizeram deles sucessos mundiais. Vamos lá! Fernando Colunga é um dos galãs mais conhecidos. Ela interpretou o eterno Luiz Fernando de la Vega, na novela Maria do Bairro, de 1996. Ele fez par romântico com a cantora Thalia, que fez a trilogia das Marias. Em 1998, viveu Carlos Daniel em A Usurpadora, marido bobão de Paola Bratio, que se apaixona pela gêmea Paulina, após ela se passar pela esposa. Papéis de Gabriela Spanik. Foi um dos maiores galãs do período, chegando a ganhar o prêmio de melhor galã da década, em 2010. Com 30 anos de carreira e 54 de vida, Fernando continua trabalhando e conquistando bons papéis nas telenovelas, como Paixão e Poder e Por que o Amor Manda. Com 1,87m, o ator continua vaidoso e evidencia alguns cuidados estéticos. Ele leva uma vida discreta, nunca se casou e não gosta de falar à imprensa sobre seus relacionamentos pessoais e amorosos. Ainda que isso sempre levante boatos. Em uma recente entrevista, ele disse Eduardo Santa Marina causou frisson nos anos 90 ao viver o mocinho José Andrés na novela Marisol. Mas seu maior sucesso ocorreu mesmo em 2004, quando estrelou a novela Rubi. Ele viveu o médico ortopedista Alessandro, que desperta a paixão na vilã e protagonista Rubi e da amiga dela Maribel. Muita gente também se apaixonou pelo personagem e pelo ator por tabela. Pelo papel, ganhou o prêmio de melhor ator do ano. A novela já teve quatro exibições no Brasil, sendo a última em 2017. Eduardo segue na carreira de ator, sendo que o último papel ocorreu em 2018, em Cinto Tu Mirada. Na vida pessoal, ele foi casado com a atriz Itati Cantoral, conhecida como a vilã Soraya Montenegro, com quem teve dois filhos. E com a atriz Suzana Gonzalez. Atualmente, é casado com a atriz Mayrin Villanueva, com quem teve mais um filho. Eduardo tem 52 anos, 1,91m, ostenta a barba e continua bem bonitão. A imprensa mexicana vem criticando o fato dele ter engordado. Mas ele rebate. Foi minha decisão. Por favor, respeite-a. Também gosto de ser gordo. O galã Fernando Caridio chegou a estrelar muitas novelas venezuelanas nos anos 80. Em 1999, houve a explosão no México, a novela Rosalinda, na qual atuou ao lado de Thalia. E foi exibida em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Na trama, ele vive Fernando José. O moço rico que se apaixona pela bela e pobre Rosalinda. Além disso, ele acha que a mãe de Rosalinda é a responsável pela morte de seu pai. Jamalhão mexicano esse, hein? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. O sucesso de Fernando foi tão grande, que um ano depois, ele estrelou um calendário com fotos sensuais. Depois, fez oito filmes nos anos 2000. E teve apenas outras três aparições em novelas. Sendo a última como Miguel, em Sem Medo da Verdade, em 2018. Algo que surpreendeu os fãs, é que ele disse que fez testes recentes para viver o espião 007 nos cinemas. Sendo, possivelmente, o primeiro James Bond latino. Aos 54 anos, ele namora Maria Gabriela Rodrigues e será pai pela segunda vez. Eu gostaria de me casar, ter uma família e uma casa charmosa na selva. É a razão principal por eu ter me retirado. Antes de ser um galã de novelas, Eduardo Capetidio fazia sucesso no México na carreira de cantor. Tanto na banda Timbirice, quanto na carreira solo, que chegou a vender um milhão de cópias. Em 1994, foi par romântico de Italia em Marimar. Ele viveu o Sérgio, filho rico e mimado de um fazendeiro que se casa com uma moça pobre e inocente de um povoado de pescadores só para se vingar do pai e da madrasta. Mas que depois acaba se apaixonando por ela. Apesar de tudo, de andar suja, despenteada, suja, descalça, desarrumada e descalça. Apesar de tudo, você é bela. Puxa, essa aí não vai dormir a noite toda. Diferente de outros galãs, Eduardo não era adepto de depilações e outros tratamentos. E esfregava o corpão peludo na cara dos telespectadores. Muita gente ficava de boca aberta em plenas reprises nas tardes do SBT. Nos anos 2000, ele continuou estrelando as tramas mexicanas. Dentre elas, M, a menina da mochila azul, a madrasta e solto a dona. A última foi Heredadas, em 2012. Eduardo é casado desde 1994 com o Bibi Gaitan, com quem tem cinco filhos. Formamos um matrimônio comum. Temos passados por coisas difíceis, chorados juntos. Mas também momentos de felicidades, de amor. O que nos faz ficar juntos é o amor e o fato de formarmos projetos de vida juntos. Aos 50 anos, ele continua bem bonito e charmoso. Você também é muito bonito. Argentino radicado no México, René Stickler trabalhava como modelo antes de estrelar novelas. Foi em O Privilégio de Amar, em 1998, que ganhou fama de galã mexicano. Na novela, ele vive o riquinho Victor Manuel, que se vê em um triângulo amoroso e segredo sobre uma gravidez de mentira e uma filha escondida. Após a novela, ele fez outras 22, sendo que as mais famosas foram Amigas e Rivais, em 2001, Cuidado com o Anjo, em 2008, além de conquistar também papéis de vilão, como em Coração Indomável. A mais cincente trama foi Solteiro com Filhas, em 2019. Inclusive, na vida real, ele é pai de três filhos e atualmente está em um relacionamento com Rubi Cardoso. René tem 58 anos e é dono de uma beleza madura, que continua arrancando elogio nas redes sociais. Se você é fã de novelas mexicanas, certamente conhece Guy Acker, dos clássicos Café com Aroma de Mulher, de 1994, A Mentira, de 98, ou Rosário, de 2013. Mas você sabia que o galã, entre aspas, mexicano, é brasileiro? Guy é natural de São Paulo e fez em Café com Aroma de Mulher sua grande estreia, com direito a prêmio de melhor ator. Na trama, ele vivia Sebastião Vallejo, neto de fazendeiros que se apaixona pela colhedora de café Gaivota. Eles se apaixonam, mas enfrentam o preconceito da família. A novela foi exibida muitas vezes no Brasil e Guy chegou a fazer várias divulgações. Ele também fez alguns filmes, série e web novela. Ele foi casado com Estela Sainz e tem ao todo quatro filhos. Aos 61 anos, Guy afirma que não pensa em plástica, mas admite que é bastante vaidoso. Continuo do mesmo jeito que Deus me trouxe ao mundo, mas iria todos os dias ao spa, manicure e faria massagem se pudesse, admitiu. Quem não, né? E ele afirma que a família é o que dá energia pra ele continuar vivendo e trabalhando. Com descendência egípcia e brasileira, o mexicano Jaime Camil, que já era conhecido como apresentador de TV, conquistou os corações dos noveleiros com Fernando Mendiola, de A Feia Mais Bela, de 2006 a 2007. Na trama, ele é um executivo mulherengo, herdeiro de uma produtora que acaba se envolvendo e se apaixonando pela executiva Letty, que é considerada feia no início do folhetim. Pelo papel, ganhou o prêmio Bravo de Melhor Ator. Receve ainda em sucessos como Por Ela, Sou Eva, de 2012, e na série norte-americana Jane, a Virgem, de 2014 a 2019. Na vida pessoal, ele é casado com Wade Balvaneira desde 2013, com dois filhos. Aos 47 anos, ele ainda está a serviço dos personagens. Às vezes, ostenta fios grisalhos que o deixam ainda mais belo e charmoso. Recentemente, ele posou como Vê ao Mundo para a capa da revista Ken, ao ser eleito um dos homens mais sexys do mundo. Ele repetiu uma foto que havia feito há 20 anos. Prova que continua ainda mais gato. Impressionante como o tempo só te valoriza. E aí, o que vocês acharam desses galãs? Vocês já conheciam eles? Deu para relembrar eles um pouquinho da época da novela? Conta aí para a gente. Principalmente, o que vocês acharam dessas mudanças ao longo dos anos? Para mim, foi uma surpresa a muitos. Alguns eu achei que até ficaram mais bonitos ao longo dos anos. Outros, também foi uma surpresa as mudanças. Como que eles lidaram com o tempo, com o passar dos anos, com a questão da estética e tal. Mas é importante que todos eles estão aparentemente bem. Que continuam trabalhando, atuando, levando a arte. Porque eu sinto falta de ver todos esses artistas em produções atuais. Que o SBT comprasse em produções atuais. E que essas pessoas estivessem envolvidas nesses trabalhos. Seria muito interessante acompanhar. E desses galãs, quais são os seus preferidos? Para mim, o Fernando Colunga. Lembrando da questão da novela usupadora. Que eu amava a novela. É o Carlos Daniel. E também o Eduardo Capetidio. Que para mim, também foi um grande marco. Eu adorava assistir as novelas com eles. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Até mais. Tchau.